Olá pessoal, eu trago uma notícia que é muito boa, eu sou fã incondicional de Michael Jackson Então, trago essa notícia O espólio de Michael Jackson e a Sony Leguiz já divulgaram imagens do CD e DVD e CD e Blu-ray Dessa edição nova de Off The Wall A edição Deluxe incluirá, claro, o álbum Off The Wall E o documentário A Jornada de Michael Jackson de Montau até Off The Wall Michael Jackson Journeys from Montau to Off The Wall Bom galera, se vocês acham que por acaso por ser uma edição especial vai vir com alguma música nova Assim que Michael Jackson fez umas 100 músicas, selecionou só algumas para estar no álbum Off The Wall Mas não vai acontecer isso Diferente de Thriller e Bad, que Michael Jackson fez muitas músicas e selecionou as que ele mais gostou Que lançou primeiro nas edições de 25 anos, vieram novas músicas que ele fez Isso não vai acontecer com Off The Wall porque ele não fez isso Ele simplesmente fez as músicas às 10 mesmo, que tem no álbum E foi a que ele gostou, já que foi lançada Não tem música mais gravada, infelizmente O lançamento ocorrerá dia 26 de fevereiro E eu espero que nesse documentário venha a edição brasileira com legendas em português Porque eu quero muito comprar essa edição É um legal, um massa E é isso aí, essa é a notícia Valeu!